Como que vamos família? Bom dia pra geral sem exceção É vai eu pra mais uma aventura aí Galera Tô indo lá pro aterro do Flamengo hoje Sabadão desse Tá dobrado Tá todo mundo falando que não tá muito bom de peixe Não, mas é aqui Pescaria é sorte, né rapaziada Eu vou lá, vou jogar ali na água Com a sardinha original Não é a sardinha doca torta não Comprei na peixaria ali Comprei meio quilo da sardinha original Aquela que a gente come, né A tradicional Comprei meio quilo dela e tô levando uma lula Agora eu vou pescar com essa sardinha da lula Vou ver se eu pego alguma coisa lá no Flamengo Falou? Tô indo pra lá e aquilo, a maré tá subindo Vou lá, vou jogar a linha na água e vou tentar a sorte Valeu rapaziada Tamo junto, hein É luz pescando Vamos de vão Sem carvão não tem churrasco, hein galera A mulher É aquilo Nem que seja um badrezinho eu vou pegar Pode ter certeza disso É luz pescando Tamo chegando, tamo chegando, hein família Tamo chegando, aí ó Daqui a pouco a linha tá na água, hein Vamos aí Cheguei rapaziada Cheguei, tô aqui É o seguinte Já tem uma rapaziada pescando ali, ó Mostrar pra vocês aí Praia lá de fundo Tem uma galera pescando ali pro lado das pedras ali Também já tem uma galera boa ali pescando Eu vou ir pra aquele lado de lá Olha lá, ó Tá a urca lá do outro lado Tá vendo? Rapaziada, é o seguinte Tem uma galera aí que tá me perguntando Como é que faz pra chegar aqui Vindo pelo aterro do Framengo Vou passar essa visão aí pra quem não sabe Você tem que retornar lá no Botafogo Pra voltar, né Então quando você vai Volta Quando você volta Tem um estacionamento Que cabe pelo menos Sai caindo pra direita Tem um estacionamento Que cabe pelo menos Uns 10 carros só Quando tu passar por ele Na direita mesmo Na pista Tu vai ver a rampa Que entra pra cá Tem um estacionamento imenso aqui, ó Grandão, ó Bastante carro Não paga nada É só chegar e botar o carro Entendeu? E aqui tá o aterro As pedras Só jogar a linha na água Chegar mais pra frente ali Olha lá, ó Bondinho Show de bola Vamos que vamos Linha na água Agora Maré tá cheia Um pouquinho mais pra ali Aqui já tava até bom Ficar por aqui Deixa eu ver Como é que tá isso aqui Vamos um pouquinho mais Pra frente ali É, galera Tudo pescando aí, ó Aí Todo vapor Vou lá Vou ajeitar aqui Assim que eu preparar Eu volto aí Tamo junto Ai, luz pescando Aí, família Acabei de jogar Botar a linha na água Tô com as minhas duas varinhas aqui Cuidado aqui Porque a última vez que eu Que eu vim aqui Eu caí aqui Me ralei Aí, ó Tem uma rapaziada Pescando lá embaixo Acabei de chegar aqui Me conheceram aí Do meu canal Aí, ó A galera que me segue Lá embaixo Tão lá Tão pegando os peixinhos Eu tô aí Olha Olha a merda E aí Eu tô aí Agora é só esperar E ver o que cai aí Valeu, rapaziada Tô mostrando pra vocês Ali, ó Do outro lado Ele também Bom de pescar Também, ó Lá é a urca Tá vendo? A urca Bom de pescar Lá também Tem pra caramba lá Tem a sombra Os pés de amêndoa Lá também É show de bola Valeu? A próxima pescaria De repente eu vou puxar pra lá Valeu? Vamos aí, hein Saindo peixinho aqui Eu mostro pra vocês Tem que ter mais cuidado Com isso aqui A última vez que eu tive a noite aqui Ralei a perna aqui Passei um sufoco Demorou sarar pra caramba Mas vamos lá Luz pescando, hein Tamo junto Família, é o seguinte Eu trouxe sardinha, né Como eu falei pra vocês A sardinha E a lula, né Botei lula agora Lancei com lula E eu tô com a sardinha aqui Que é a tradicional, né Aquela que a gente compra mesmo Pra gente mesmo comer, ó Vou limpar um Olha o tamanho dessa sardinha Eu comprei meio quilo É aquilo Se eu não pegar peixe Eu vou levar pra casa Só limpar aí, ó Já dá pra janta, velho Olha o tamanho da sardinha Aí, meio quilo Deu uma meia dúzia Eu vou limpar essa daqui E vamos botar não só isso E por acaso não cair nada Já tá comprado O tamanho dessa sardinha Bonita, né Vamos que vamos Vamos pescar, galera Tem um tal do Um baia cu arara aqui Que ele já comeu já uns Uns quatro anzol meus Tô bolado com esse cara, velho Se eu pegar um dele É o seguinte Eu vou comer nem que seja ensopado Sacanagem Já foi quatro anzol, velho Só vê a linha murchar A linha murcha Pode puxar aqui Só vê o chumbo Ainda bem que tá deixando Vim um chumbo ainda O camarada lá Que tá pescando lá Já perdeu pra caramba Ele botou agora Um palhozinho de aço Ele falou Mas eu não tenho Um palho de aço Entendeu? Ele tá ruim pra mim Mas se eu pegar ele Se ele der azar Do anzol pegar no beicinho dele Não pegar depois do dente Que ele corta, né? Eu vou trazer ele Mas vou trazer com Com gosto, hein? Vai ser ensopado É um baiacuarara Deixa ele comigo Aí, família Olha o tamanho da criança, ó É o quê? Os três quilos? Aí, com o amigo aqui Acabou de pegar, ó Aí, ó Pescador nato aqui Da terra do Flamengo também Olha aí, ó Esse aqui é o famoso baiacu, hein? Sem cartigo Se não tiver o paio de aço Na frente Não traz não, hein? Corta a linha com a beleza Aí você corta até os ossos Bobiana Tem o zó, mole? Quantas vezes tem o zó Eita, fé Aí, ó Tá na mão É isso aí, família Tamo indo embora aqui Eu e o parceiro Esqueci até teu nome Rodrigo Eu e o Rodrigo aqui Hoje foi fraco, foi fraco Foi ruim, hein? Nem baiacu Não pegando Mas valeu Mas valeu a diversão Valeu Tamo saindo aqui Do aterro do Flamengo, rapaziada Fica aí É aquilo Pescaria é sorte O rapaz ali pegou Um baiacu aí Grandão ali Eu vou botar a foto aí No vídeo aí pra vocês Vê o tamanho de baiacu O cara pegou Pegou dois grandão ali A gente mesmo não pegamos nada Eu perdi um Garrou, arrebentou Não foi? Foi Arrebentou Mas valeu Tamo junto aí Deixa seu like Seu comentário aí E aquilo É Luiz Pescan, né rapaziada Aí rapaziada Forte abraço Tamo junto Aí galera Como a pescaria hoje Foi daquele jeito Mais uma vez Não pegamos nada Nem pra tirar gosto Mas aí Foi aquilo que eu falei Lá no começo Lá da Da Quando eu tava indo pescar Que é a sardinha Que eu levei É dessa sardinha Tradicional Que a gente come, né Se não pegasse nada O que eu ia fazer? É trazer a sardinha, né E é aquilo Tá aqui Acabei de limpar Sobrou três Sobrou três Três bitelonas O que eu fiz? Já limpei Já tá no azeite Agora é aquilo Fazer um arroz fresquinho E a Luiz Pescan Valeu rapaziada Aquele abraço Tchau Até a próxima